Lindas, queridas, vamos ao passo a passo do nosso soplá feito de papelão e decopagem. Você vai precisar de uma caixa de papelão aonde você vai cortar um círculo. Esse círculo, ele tem 25,5 de altura e 25,5 de largura. É 25 por 25 esse círculo, certo? Vai precisar de papel para decopagem, guardanapo para decopagem. Vai precisar de papel contact transparente. Eu já aproveitei e já cortei em círculo, certo? Aqui, ó, como vocês podem ver, eu cortei e deixei dois dedos a mais, tá? Do círculo que eu fiz. Cortei duas folhas, tá? De papel contact transparente. E a gente vai precisar também de cola, tá? E uma tampinha de sorvete e o pincel. Meninas, olha o que aconteceu com o meu pincel. Gente, eu já usei tanto esse pincel que acabou o bichinho, ó, quebrando o coitadinho dele. Vou ter que comprar outro. Mas me perdoe, tá? Por estar usando esse pincel aqui. Vou posicionar aqui meu guardanapo. Eu quero que apareça xícara, os pãozinhos aqui direitinho, os desenhos. Posicionar bem. Vou colocar cola aqui na tampa. Bastante cola, porque vai cola mesmo. E vou com o pincel úmido. Com o meu pincel, ele tá úmido. Eu passei ele na água. Eu não vou cortar o guardanapo, gente. Não vou. Não esquece, amadinhas, que o pincel tem que tá bem úmido, tá? Com água. Pra ele poder deslizar facilmente sobre o guardanapo. Aí eu vou espalhando a cola de dentro pra fora. E esticando o guardanapo pra ele não ficar enrungado. Já passei cola. Primeira opção, você pode secar com a ajuda do secador no jato frio. Ou você pode deixar secar naturalmente. Eu vou deixar secar naturalmente por uns 30 minutos. E já voltamos. Agora eu vou colocar o papel contact em cima. Eu só quero que vocês observem uma coisa. Que da mesma forma que eu vou fazer nessa parte da frente, eu também vou passar o papel contact na parte de trás, tá? E como vai ficar de fundo, então não há necessidade de gastar guardanapo. Pra enfeitar atrás também. Eu vou vir aqui, puxei, dobro essa parte bem dobradinha. Posiciono o papel contact. Posicionei. Vou vir com a ajuda dessa reguinha aqui. E vou empurrando, ó. Vou puxar aqui embaixo, essa ponta. Eu puxo e vou descendo, ó. Vou empurrando, ó. É fácil. Esse procedimento, vou fazer também do outro lado. Vocês podem ver que ficou sobrando. Por que que eu fiz isso? Pra não ficar com rebarba. Aí eu venho aqui. E dobro aqui pra dentro. Vou jogando pra dentro. Amadinhas, esse é o resultado final do nosso soplá, ó. Passei o papel contact. Por que que eu coloquei o papel contact? Porque assim, você vai colocar o prato. Aí de repente caiu comida, manchou de molho, de macarrão. Você só vem com pano úmido e você passa e limpa. Aí você não perde o seu trabalho. Tá? E uma dica. Pra não acontecer igual aconteceu com o meu, que ficou aparecendo o nome da empresa. Você pinta de tinta branca. Porque eu acabei esquecendo de fazer isso, né? Então assim, eu vou mostrar pra vocês como vai ficar com o prato em cima. Só pra vocês verem como vai ficar legal. Amadinhas. E esse é o resultado final do nosso soplá. Eu coloquei os dois pratos aqui pra vocês darem uma olhada e ver como fica. Mostra aí o olho de águia. Mostra em cima. Ó, fica desse jeito. Tá vendo como fica bonitinho? Eu fiz esse. Fiz esse também, ó. Ficou muito bonito, tá vendo? Fiz esse aqui. Fiz esses três, tá? Se vocês gostaram, dá um joinha. Curte aí. Compartilha, tá bom? Pra me ajudar aí na divulgação. E se você gosta muito dos meus vídeos, faça você mesma. Compartilha, dá joinha e me fala aí nos comentários. Tchau!